Ah, minha irmã, o que a senhora estava sentindo? Quem vai curar? No peito, no meu ouvido Não tinha enfermidade, surdez no ouvido? É, tem quase um barulho, sabe? Assim como tivesse a surdez, eu me doía, também, mas estava estourado E agora passou a gente que queima? Olha, eu tenho curado, estou ouvindo o peito Está ouvindo? Está em glória a Deus, olha a irmã que não podia ouvir Já passou a azeite, ouvindo não dói mais E ela só está curada Quem dá glória a Deus, igreja? Minha irmã, o que a senhora tinha? Sexta-feira eu vim, tinha terminado o pulgar O irmão mudou a mão da minha cabeça, que eu tinha do lado Aí eu fui buscar o exame O exame, eu fui tomar o exame, o caroço desapareceu O caroço desapareceu? Quem dá glória a Deus, igreja? Está ouvindo, irmãos? Sexta-feira, ela veio aqui na igreja Chegou já no final, o culto tinha terminado E eu já estava de saída, não é verdade? É verdade, aí assim, me deu o azeite, né? Eu passei em cima e fui pra cá, cheguei em casa, parou toda a dor E eu tenho que parar o hospital Meu Jesus, está ouvindo, igreja? A igreja, eu estou ouvindo! A senhora veio de que lugar mesmo? Vai no Sário, Maracanau Lá de Maracanau, meus irmãos, está vendo? Ela chegou aqui, já tinha terminado o culto, irmãos E aí, ela pegou, pediu oração Nós oramos por ela E dei o azeite que queima pra ela levar e passar Expliquei pra ela, passa em cima da enfermidade Ela diz aqui agora que chegou em casa, passou o azeite A dor sumiu, foi pegar os exames e já não deu mais nada Está curada No nome de Jesus Quem te curou? Jesus Foi pequeno ou grande? Grande Deus te abençoe, minha irmã Dá glória a Deus, igreja Agora você estava sentindo o que, minha irmã? Muito tempo eu senti assim que passasse no meu joelho Uma enfermidade no joelho É, doía muito, a vez passava, tomava um pouco de mim Todo dia, fazia um pouco Mas agora, o que eu estou sentindo pra você Lembrava mais a perna Não dobrava mais a perna? Daí a minha missão é simples, sabe? E a senhora passou aqui agora, uma seite pequeno? Eu já estive aqui, antes de eu ir pra igreja Me levaram pra minha vez Aí eu estava dentro de mim Eu disse, mas eu vou pra igreja Aí eu fui no banheiro, disse, eu disse, é? Uma roupa e dois filhos Aí eu disse assim, passou o azozinho Não disse, tem que ter óleo, né? Eu passei, sabe? Eu estava sentada, chega e fala Eu senti a dor? Muita dor Muita dor E agora? Agora eu não estou sentindo mais dor Quem te curou? Eu mesmo Eu não estava indo rindo? Eu estava sentindo rindo A perna também está boa? Está ótima Está voltando o curado da coluna e da perna? Glória a Deus Quem te curou? Eu mesmo Deus te abençoe Dá glória a Deus E Deus te abençoe Eu não estou perdendo a minha missão há algum tempo E assim, não sei nada Porque eu não sou médico que a qualquer momento eu ia perder a minha missão E estava com muita dificuldade para levantar a noite E assim, nas paredes Quando estavam conseguindo sair sol Eu ando com dois óculos Dois óculos? É, quando eu não estou enxergando com esse, eu boto esse E agora, quando eu passei o óleo, queimou o caroço do meu olho Deu um ardor muito forte queimando E agora eu tenho uma sensação de alívio De um caroço? Assim, na perna do olho, eu senti queimando dentro do meu olho Muito forte, na perna também E agora, onde está a tua vista? Está bem E eu encontrei o senhor assim, antes de ontem, em outubro Eu até falei com o senhor, Beto, na perna Eu me lembro, a senhora falou comigo Eu até vi É isso E eu senti que eu tinha uma palavra pra mim aqui, eu tinha que vir E eu vim, eu creio que eu vou sair daqui E vou sair furada da minha missão Olha, Beto! Está furada? Eu creio no Jesus Quem te curou? Jesus Queimou a vista? Queimou, sim Agora aliviou? Eu fiquei um pouco agoniada, meu Deus que estava descendo Ficou até agoniada Meu Deus, o que está acontecendo? Foi E agora, aliviou? Eu sim A dor sumiu? Kite curou? Jesus Deus te abençoe e dá glória a Deus que está Cristo que está Gente, olha o que Deus faz aqui na igreja evangélica de Cristo em Fortaleza aqui na capital do Ceará queridos irmãos venham participar dos cultos aqui na igreja evangélica vindo em Cristo Deus vai por muitas bênçãos na tua vida vocês vão ver irmãos aquela porta que está fechada será aberta em nome de Jesus